Bom dia, empreendedor! Aqui é o Erico Rocha com mais uma sacada de empreendedorismo e eu paro meu dia. E no momento eu parei meu dia, pendurei essa câmera e esse gravador num poche, literalmente num poche, ali, logo ali, eu tô em Londres no momento, logo ali, deixa eu tentar mostrar isso, ali é o café, meus cafés prediletos na Red Church Street e realmente eu parei meu dia aqui, pendurei essa câmera no poche pra gravar essa sacada. E eu queria te fazer uma pergunta. O que aconteceria com você se você tivesse que pagar cerca de seis vezes mais por tudo que você tem que pagar? Seis vezes mais pela sua casa? Seis vezes mais por um café? Seis vezes mais pelo ônibus? Seis vezes mais pelo tudo que você tem que pagar pelo seu shampoo? O que você acha que aconteceria? No primeiro momento aconteceria um desespero, chances são que aconteceria um desespero, mas de algum momento eu acredito que depois de um segundo momento você passaria a ganhar mais. É meio louco isso. A gente, todo mundo tem um termostato financeiro, eu acredito, todo mundo tem um termostato, o que que é um termostato financeiro? Termostato é aquele aparelhinho que você liga na sua casa pra controlar a temperatura do seu ar condicionado. Então você seta o termostato, vamos dizer assim, em 23 graus pra muita gente e aí o que acontece? Fica mais quente, o ar condicionado liga. Fica mais frio, o ar condicionado desliga. E eu acredito que todo mundo tem um termostato financeiro também. A gente seta internamente o quanto a gente quer ganhar, o quanto a gente deve ganhar e se a gente ganha muito menos que isso a gente fica desesperado, tem que ganhar, tem que trabalhar mais, tem que procurar, tem que fundar o negócio. Se a gente ganha muito mais que isso a gente dá uma relaxadinha, pelo menos eu dou uma relaxadinha. Isso é, para de trabalhar mais, enfim, faz o que acontece. E o fato é que se você tivesse que ganhar, se você tivesse que pagar 6 vezes, cerca de 5.2 vezes a 6 vezes mais pelo que você consome, as chances são que você ia ganhar mais. E eu falo isso porque eu tô em Londres agora e tudo tá custando 5.2 vezes mais. Inclusive o Murilo Gan fez até um vídeo pra mim um tempo atrás e falou assim, como é que você aumenta cerca de 6 vezes o seu faturamento simplesmente vende em Libra porque aumenta mais. Isso me faz realmente pensar e agora eu tô estando aqui em Londres, eu fazia uns bons quase 4 anos que eu não voltava por muito tempo aqui em Londres se não me engano e à medida que eu tô aqui naturalmente meu termostato tá mexendo com meu termostato. E qual que é a sacada disso tudo? A sacada disso tudo é que não necessariamente você precisa esperar vir morar num outro país como Londres, um país tão caro, uma cidade tão cara como Londres pra aumentar o seu termostato financeiro. A chance é que você pode, quando você fica presente pro seu termostato, você pode trabalhar e aumentar esse termostato financeiro mesmo antes de precisar. É muito mais fácil quando você precisa né? É a teoria do efeito Rottweiler, o efeito Doberman que eu gravei num outro episódio que faz com que quando você tem um Doberman correndo atrás de você a chance são que você corre mais, quando você tá num país onde realmente cada lugar, cada café aqui custa sei lá, menos, mais, opa deixa eu só melhorar aqui a luz aqui, opa, o café custa mais né? Seis vezes a chance são que você vai trabalhar, vai ficar, vai começar a pensar em outras coisas e o momento que eu tô aqui realmente me faz pensar, Érico, será que eu devia expandir pra Inglaterra? Será que eu devia vender em Libra? Várias coisas acontecem nesse processo. Então essa é a sacada de hoje, fica ligado que você tem esse termostato. As chances são que uma vez que você fica ligado você tenha a possibilidade de mexer nele. Se você nunca sabe que existe o termostato, se esse tá no seu subconsciente ou fora do seu espaço de visão, as chances são que você nunca vai poder modificar. Mas se você tem o termostato e você sabe que ele tá lá, isso te abre a possibilidade de modificar ele. Essa é a sacada de hoje, um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.